Isso faz parte de uma cultura da prefeitura de trabalhar a qualidade de vida, ter saúde através do esporte. Mais um espaço que nós estamos reformando, transformando na verdade, nós transformamos, ampliamos e entregamos para a comunidade. Aqui temos drenagem, temos areia nova, fizemos todo o entorno de alambrado, a sede nova, cobertura. Estamos com os banheiros novos e é dessa forma que a gestão do prefeito Davi trabalha entregando o seu melhor. Às vezes tinha dia que chovia, a gente não podia vir para a beira do campo por causa que alagava, fazia o lamaceiro. E a comunidade hoje está sendo muito agradecida por esse benefício que a prefeitura está trazendo para a nossa comunidade.